Bom dia pessoal, bom dia pessoal, bom dia a todos do canal Spap Dog E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com a CBS, com fixe de transmissão novinho, a moto virou um espetáculo depois da troca Está a andar e rodar bem, e olha, ficou outra moto Está a rolar muito bem, hoje está um dia de sol muito bonito mesmo Tranquilo, sem vento, sem trânsito, sem nada E a gente está aqui, voltando para casa, acabamos de fazer as entregas Agora vamos passar em dois locais ali só para pegar as caixas de volta E é isso aí pessoal, a matinha agora está um espetáculo Aqui é para dar um top speed, vamos lá ver o top speed É para dar um monte, vamos lá É para dar um monte Amém. Sentiu aí, pessoal! Quem quer acessar é cheio de radar, por isso que eu não posso dar mais. Não? É Suiza não, canal Top Dog! Gente, 나도 a La Paz. Eu também não tava Warecky, né. Aí nego velho, aí os gachos, ó Ó o cara E aí, né, você me passou, agora eu vou passar pra você Aí cachorreira, sai na frente É isso aí, pessoal Já se veja, por meio Só pra brincar, pessoal Legal demais, a moto tá a responder E é isso aí Vou ficando por aqui Então o vídeo vai ficar muito monote Porque hoje eu não tenho nada pra mostrar, né Se você quiser se inscrever no vídeo aí, ó Fica à vontade No vídeo, não, no canal Se inscreve no canal aí, ajuda a gente a crescer Compartilha os vídeos Que é nóis, cachorrada Fui E aí E aí E aí E aí E aí